Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda ao Matemática pra Passar. Aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a sua aprovação no Enem substitui o medo de não passar. Eu sou o Renato e vamos começar aqui a questão 139 do Enem. Questão de modular. Legal, né, cara? Ver uma inequação modular no Enem. Vamos lá. Método dos 50 pra gente interpretar. Renato, como é que você sabe que a questão é de modular? Eu acabei de resolvê-la, né, antes de vir pra cá, mas eu vou te mostrar como você também pode, é só usar o método dos 50. Uma casa de dois andares está sendo projetada. É necessário incluir no projeto a construção de uma escada para acesso ao segundo andar. Para o cálculo das dimensões dos integrals, utiliza-se as regras. Esse daqui, ó, 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 filho, esse daqui é o módulo, tá? Tá ali, aí bota o 16, nas quais H é a altura do degrau, denominado espelho, e B é a profundidade da pesada. Ah, eu faço engenharia e aí não é bem assim. Cara, faz a questão. Aqui é pra fazer a questão do Enem, velho. Faz a questão do Enem e vai embora. Para de maluquice. Como mostra o figura? Por conveniência, escolheu-se a altura do degrau como H igual a 16. Então, eu sei que o H vale 16, onde as unidades de H e B estão em centímetros. Nesse caso, o mais amplo intervalo numérico a qual a profundidade da pisada B deve pertencer, para que as regras sejam satisfeitas, é... Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Primeira coisa, você tem uma inequação modular, que é 2H, módulo de 2H mais B, menos 63,5. Galera, aulinha teórica, quem é aluno já está ligado, lá na aula de modular eu falo sobre isso. Então, está aqui, 2 vezes o H que vale 16, que ele mandou, mais B, menos 63,5, né? Isso é menor ou igual a 1,5. O que eu falo lá? Você substituiu, né? 2 vezes 12 dá 32, vai? 2 vezes 12 dá 32, vamos substituir. mais B, menos 63,5, menor ou igual a 1,5. Show de bola? Deixa eu mudar aqui, tranquilo? Aí, isso daqui é módulo, né? Aí, tu vai fazer menos 63,5, mais 32, isso daí vai dar menos 31,5. Então, fica módulo de B, menos 31,5, menor ou igual a 1,5. Galera, agora deixa eu voltar aqui para falar com você. Olha só, sempre que você tem, inclusive lá nas nossas aulas a gente aprendeu isso, né? Sempre que você tem módulo de X menor ou igual a A, o que você faz aqui? Você coloca o que está dentro do módulo entre menos A e A. Aí, fica menos A, menor ou igual a X, menor ou igual a A. Aqui vai ser a mesma coisa. Quem está dentro do módulo? B, menos 31,5. Então, eu vou botar aqui B, menos 31,5. Beleza? E aqui eu vou botar menor ou igual a menos 1,5. E aqui eu vou botar menor ou igual a 1,5. A mesma coisa dali. Show? Deixa eu sair daqui. Agora, eu vou resolver. Como? Cara, esse menos 31,5, ele vem para cá somando, porque são duas inequações. Mas, lá na teoria a gente até comenta sobre isso, vai para lá somando. Então, vai ficar como? Menos 1,5, mais 31,5, menor ou igual a B, menor ou igual a B, menor ou igual a B, 31,5, mais 1,5. Beleza? Aqui dá 30, né? Menor ou igual a B, menor ou igual a B, 33. Pronto. Esse é o intervalo, o maior intervalo que ele vai poder estar. Entre 30 e 33, marco, vira a vitória na letra C. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então, galera, é isso aí. Questão de modular, bem direta, de inequação, apesar de ter o texto. Estava ali o que você precisava. Esse aumento dos 50, aprendendo a interpretar. Então, tamo junto. Até uma próxima questão. Espero ter te ajudado. Marca aquele amigo que precisa aprender e inscreva-se no canal. Ative as notificações. Até a próxima.